Oi gente como é que você está Oi gente se desculpa aí que eu tô meio descobriladinho que isso Oi gente esses tão bom né eu tô bom demais da conta aí eu pedi para o Marinade o Marinade liga que a outra luz ali para mim que tem que terminação que eu do negócio né vou ligar aquela ali ó da frente ali ó problema não não dá ver não só por agora assim né né para gastar um bocadinho de energia né aí gente Oi gente como é que você está mesmo hein eu tô bom demais da conta hoje a gente tô aqui em sessão extraordinárias e ordinárias para poder falar um bocadinho que vocês aqui hoje a gente passando aqui umas férias aqui né um lugar que é muito bom demais da conta né não nas montanhas não vou falar para vocês onde que eu tô nossa não vocês vão vir atrás de mim né hoje vocês estão tudo atrás da obra hein o gente dá um tempinho isso pedão né Oi gente que falar que vocês oi no cabelo tá tudo doidão aí no senhor Oi gente tá bom aqui eu tô conseguindo um monte de seguidor aqui né estão pedindo aqui para mim fazer que uns as coisas aqui né de negócio e falar né das coisas que quando tá acontecendo aí então um outro aqui que falou assim o Jorge faz a pesquisa aí fala sobre os pessoal peludo né que eles gostam de ficar de fantasia assim peludinha né eu falei o gente isso aí é coisa de gente que não tem que fazer está entendendo se tivesse um lote para capinar qualquer coisa assim e aí seria bom né rapidão né Oi gente mas falar com vocês é um tal de fãres aí eu falei oi bobão você né esse nome é esquisito né parece que tá querendo fazer o um forró eu conheço a gente que faz forró mesmo é que eu sou brincadeira mesmo o gente que falar com vocês aí você falou assim o Jorge fala aí do desse pessoal aí que o Bruce Lee tá querendo fazer esse trem né ele tá querendo fazer o que que tá querendo fazer tá querendo participar lá do que esse negócio lá né do 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 tremzinho né aí eu falei oi vou falar isso aqui logo né o Bruce Lee você toma cuidado sua vida viu fudazum que se você parar nesse negócio de tremzinha você vai ver que eu consigo você eu vou cortar suas orelhas fora e vou fazer no feijão você tá menino então você não vem com essas ideias de ser esses trenzinhos não desses peludinhos não viu bobão que se não você vai ver eu vou trancar a porta você vai ficar por lá de fora eu vou deixar você morrer de fome porque você não vai poder beber nenhum leite do marinheiro ela vai querer esguichar pelo portão não vou deixar eu vou botar os papelão lá para ela não esguichar para você você tá menino que ela tem dózinha você quiser seu filho meu filho seu filho seu filho meu filho meu filho seu filho seu filho seu filho eu fui seu filho eu fui das unhas rapaz fica esse negócio de furri aí furri furri que eu ia estar dois tá bom e esse povo aí ó que ele fica aí quem quer falar foi o Jorge fala mais do lgbtqia mas já falei isso lgbtqia mas eu falei é liberdade lg né g de que mesmo não lembro gastrite né e cada vez eu falo uma coisa né lgb b de que bebê cachaça aí você vai beber cachaça vai virar lgbtq mais aí g lgbt t t de que tatu tatu e filha no seu né seu bobão das contas lgbtq que que foi gente vocês que não quer ficar com fico a xuxa a de amor b de baixinho você de coração lgbtqia mais sou entendeu lgbtq e que 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 bgbtq e e e de ignorante igual a marineide que não sabe nada da vida né que é categorizado como um trem ignorante ignorante repita comigo ignorante é a marineide não quer coisar comigo nunca mais não sou ele dizia que eu tenho que tratar os meninos com mais amor carinho e educação fala ué você é bobona sou quem dá carinho amor que sou eu que você também só tá querendo dar leite tá querendo ela tá achando que ela virou uma vaca né é que eu tenho leite falou marinaide você acha que você é a única coisa que presta na vida sou só o seu leite que presta não é não sou não tá certo que ele recupera nós né mas é né ué foi que ele tratar a gente mal assim causa do leite não não é possível se você quisesse dar uma coisa adianta que nós ia né bobo mas você não quer você acha que o leite é suficiente né e o mais mais o que mais o que que vocês querem saber eu não tenho mais nada para falar para você não bobo é e tem esse negócio dos furri né e os furri que mais deixa eu ver que tem um seguidores aqui que eles mandam estranho rapaz que eu não sei mas nem que que dia acho que é isso não bobo eu vou pegar o bruce li vou dar uma coça nele que vai ficar até azul você quer ver ó ó é que que foi jorge bruce li jbtq já falei artista sobre os estilos de música a jorge amém é ok oi gente os artistas estilos de um dois só os bão e os ruins tá entendendo os bão é os bons e os ruins é os ruins se você gosta de estilo musical tem funk tem rap trap é crepe né o crepe também mas nome dessa crepe é o negócio de comer né então crepe tem o rock né tem agora estão falando do soft rock eu falo meu deus do céu não podia ter só dois dois tipos de música um bão e um ruim é o banco você gosta ruim que você não gosta acabou bom tá certo aí e tem um forró né forró pé de serra aí dividir o forró agora né que o forró pé de serra tem o forró piseiro e o forró raiz eu falei gente vocês são bobo demais da conta só para vocês põe as notinhas lá piseiro aí quando tem triângulo tem que ter que ninguém é pé de serra aí quando é o sanfona é raiz eu não aguento vocês mais não vocês vão bom demais da conta vocês podia parar de me encher o saco e me ajudar a fazer a campanha de volta para a soquita você tá entendendo você faz um hashtag um hashtag aí e colocar volta para a soquita para o jorjão tá entendendo porque eles não estão querendo mais vender para mim não porque eu pego para promoção eles me fazem um preço melhor aí depois eu como tudo é essa ideia aí por isso que eu tô gordo desse jeito hoje é isso tá bom se com deus viu amém isso também a marineia tá bolso tá bolsa o cuia caatinga não toma banho não mais entendeu já que não toma banho para eu não aproximar dela foi eu tô aqui com um talco aqui um negócio de perfume eu tá com esse trem aí então bora aí né eu falei o marineiro você sabe qual que é o o peixe que eu mais gosto bacaial então não tem problema filho você perde o bacaial ainda tá chegando lá ainda tá entendendo mas aí boba é ela ela é fé de padaná mas eu tô até desistindo dela rapaz tô desgostoso da vida eu acho que eu vou sumir né no senhor em fu né senhor ô gente então tá bom gente com deus eu andava sumidinho assim tava sumidinho bobo que a minha só gravei para cá para casa nem aí você já viu né boba aí quebra para esse cretinho total que a minha só eu vou falar baixinho aqui ela é conhecida como demônio e é é o apelido dela de satanás o rebo ela é capeteira é a tarde envolvida nas macumas candrombé que tá fazendo trabalho para eu morrer para ficar com as minhas coisas falei nunca tá eu não tenho nada só os meninos dela que fica com os meninos então eles vão morrer tá bom eu vou sair ao sol gente boa para dar ai gente então eu tô até escuriado danado tá bom gente hoje chegando no final do ano aí nessa aqui vocês vão fazer que uma fala para mim dia que vão passar o dia de ano 6 e o natal que eu vou lá dar um alô né aí de vez em quando quando eu vou dar um alô sobra umas as asinhas né as asinhas ali queimadinho aqui as as asinhas que vocês queimam fidazão aí é que você fala que não quer mais eu pego eu limpo e com banana e do para os menininhos também né que estão precisando que as lombrigas estão tudo famintas dentro das barrigas deles eu tô sem muito dinheiro para comprar o frango prodrinho e tá difícil mas fim de ano deus vai dar muita santidade vai ajudar nós muito para dar vai dar muita providência eu creio nas providência do deus santo de israel porque o fran marion falou que eu sou cabeça eu não sou calda e eu no início eu não entendi muito bem porque o calda que eu conheço é a calda do sorvete chocolate né aí me ensinou o joelho de calda é um outro nome você chamar o rabo aí eu falei eu não sou rabo mesmo não sou você tá ficando doido sou você quer me chamar de 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 rabo mas ideia ó e rabo de cobra ainda fica rastando na rua na sujeira eu falei não sou não eu sou vencedor mais que vencedor e vencerei dois mil e vinte e três jamais a pessoa vai me ver derrotado nunca mais tá bom e eu tô convidando doma lendo e ela vai com ela vai cozinhar aqui em casa né ela fazer uma galinhada aqui o macarrão e o pica pau vai vir também já tá confirmado a presença dele né gente quem quiser vir tirar foto com ele e pedir autorógrafo né que isso aquilo virou depois que eu comecei a falar dele que virou estrela virou uma um pop estádio de de valadares né não não consegue andar no meio da rua que os outros vêm pica pau pica pau pica pau e contas histórias para ele aí ele fica sabe que fosse foi que que você falou Jorge que que você contou eu falei não contei nada mais do que a verdade que você virou o candombreiro né se você depois quis né virar gay mas você voltou para trás né que a noé foi lá e garrou nos seus ovos né e falou não é gay agora não você tá me lembrando que tá querendo ser lgbtq a mais pica pau entendeu é aí é virar outra categoria lgbtq a mais p né que é lgbtq a mais pica pau né aí porque ele tem a categoria dele né que tem as as preferências minha dele né noé tá sofrendo para danar sua diz outro dia tava vestindo a calcinha não é aí nossa senhora um bago escorrendo para um lado a calcinha assim rapaz e rapaz nossa senhora o esteve ele é gente boa danar e ele é zoeirão igual eu não tirou uma foto daquilo aí a rua tanga também a rua tanga lá ela 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 é zoeirão na padaná viu ela 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 uma vez nu você não vai nem acreditar ela começou namorar o menino né aí o pai dela gostava de cagar com a porta aberta assim né ela fosse no eu não aguento mais ver meu pai cagando em porta aberta que deve ser um trem ferro mesmo pica pau ainda né aí ela combinou com o menino para abrir a porta assim ó vão e ver o homem cagando você acredita essa mulher não vai para o céu não vai nada ela ela que causou todas as 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 coisas né as tristezas na vida da família dela né aí hoje em dia eles falam que gosta dela né é longe que ela mora longe se chegar perto e os meus pais chegou a rua de misericórdia é mas que esteve tirou uma foto daqui extremo o ovo caindo para o lado e o homem de cá de calcinha e bebendo cachaça comia torreza é gente mas depois disso ele melhor ele já deu uma miradinha né e já voltou para a igreja do trevo né que ele agora lá é o líder principal né do do negócio lá né e diz que ele está fazendo casamento pela quarta vez o toninho ea 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 lúcia vão renovar os votos né eu nunca vi gente é o povo que pode renovar os votos falou meu deus não deu certo uma vez vocês querem renovar ainda que não deu certo né eles tentam na tentativa né é igual eu e marinete então tô na tentativa vinha né tentativa e erro tentativa e erro o erro foi eu ter casado com essa peixe mas tá bom gente não é aí se fala aí hein bobão eu já tô indo né o braço do papai eu não gosto de ser muito melancolícos melancolístico não mas eu não aguento nem comer mais ovo roxo lá de cima a gente vai me dar uma um gastro em estreirite e aí dá ruim para dar tá bom eu gente com deus mas tá bom gente não é aí se fala aí hein bobão ano novo vida nova com jorge na cabeça comprou gás água mineral paçoquita hashtag para eu renovar o meu contrato com eles eu não tenho contrato nenhum não mas quem disse que né um dia a gente pode ter né eu vou estampar as paçoquita no bujãozinho de gás assim né patrocínio da paçoquita tá bom gente com deus amém isso também nu sei nada disso não bom essas histórias eu não sei não ó as idéias aqui o seguidor falou assim hoje hoje como é que faz para eu poder virar homem sendo mulher ué dá não meu irmão o outro aqui ó como é que faz para eu virar mulher sendo homem aí eu sei se quiser se vem cá que eu vou eu ver se eu tenho uma uma tesoura aqui de jardim que é tá toda enferrujada né eu dou só uma senhora tu acabou você aí que hoje eu vejo se ele perde a valadarense com batom vermelho e meia rastão né eu já fiz isso bobão você é bom eles paga para mim de vez em quando eles paga para eu injetar nele é silicone né que eu tenho que silicone industrial aqui do que eu uso para fazer rejunte de de zulejo aí eu pego um seringão aí vem que os bichinhos com os peitinhos secos rapazinho né que que as babas verdes assim mas com batom são vermelho assim perfume de dia de dia de fazema né nossa senhora é os lgbtq a mais do que mais do que mais do que meses a valadarense né aí aí vem né é isso paga vinte real eu eu aplico para vocês as bisnaga né aí às vezes sai torto né mas fazer o que não dá para ser perfeito né sai um assim para um lado outro outro bom falou gente vocês quer o que também eu não tem como fazer prática não sei não é isso que eu tô fazendo um favor vocês estão pagando só bisnaga da do silicone ó isso eu tô fazendo por favor porque quando você precisar de gás você liga para mim né ai Jorge meu peito foi parar de bater suvar que foi parar na orelha eu falei uai eu não tenho possibilidade para onde que o peito vai não ouço você ficou doidão se você quiser você volta para a obra né vai catar um tijolo vai vai bater uma laje tá bom gente ó depois eu vou ter que fazer uma pesquisa aqui que tem um rapaz pedindo aqui eu falar de novo miodas música né mas o que eu lembro é música boa música ruim você tá entendendo aí sertanejo aí tem o sertanejo universitário sertanejo raiz e o sertanejo é e categorizado com música péssima aí tem um rock soft rock heavy rock heavy metal heavy metal treve metal e o meu rap trap crepe e o forró for ré for rí for for é e e também tem um samba né o pagode e o pragode que é quando a pessoa faz um pagode evangélico é pragode você entendeu essa brincadeira não mas aí tem também que mais a valsa aqui que eu tô lendo né eu tenho também a música popular brasileira hoje eles foram sabendo que o Roberto Carlos perdeu o namorado dele o erasa o que não era namorado o que só você é bobão ele fala que é amigo não é nada porque ele ali já namorava mesmo dava beijinho na boquinha do outro morreu tadinho erasminho diz o pica-pau que o erasa começou a cantar lá dentro da casa dele né igual o skunk e o patufu e o também o o j quenche né o o pica-pau ele é ele é empresário e almoçou lá acabou e estourou no Brasil né e aí começou lá também tá bom gente com Deus que eu já tô aqui muito besoretado aqui que o marinete tá me cutucando aqui né que ela não gosta de mim não mas na hora que é para tirar beijo de pé ela me chama né é para arrancar o as batatona do pé dela que ela fala que eu gosto que eu sou carnicento hora dessa eu vou arrancar o pé dela inteiro vou deixar sem pé ficar só os cotoquinhos assim quero ver ela andar aquela coisa seca nojenta é mas eu tenho que fazer serviço trabalho sujo né que é a vida né bom hoje em se com deus tá quando a gente conversa mais eu tô num momento muito entrosvertido e maravilhoso e nós se fala mais também com deus também eu não vou ficar aqui despedindo eternamente para vocês também não um pouco roubou você fica despedindo vocês não desliga vocês desliga-se o mês também com deus amém também isso 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 tá todo mundo já sabe que tá é óbvio vocês têm que renovar também né gente galinhada é esse também no isso assim ó amém com deus é eu tomei brabo hoje bruxeli me embravejou com esse negócio de de furri aí vou dar uma furra nele que você vai ver amém isso também é com deus amém amém